Era um sol do meio-dia Tava um calor arretado Quando ela foi chegando Já sentando do meu lado Nunca vi coisa mais linda Que mulher, que avião Tomando água de coco Era uma tentação Virava o coco na boca Dava uma lambidinha Derramava água na roupa E ficava molhadinho Naquele jeito gostoso Ateçava o meu desejo Deu vontade de beber Água de coco no seu beijo Ela segurava o coco Realizava o canudinho Pra me deixar no sufoco Dava um tapinha no coco Só pra me deixar doidinho Ela balançava o corpo E também meu coração Eu além daquela sede Parecendo o coco verde Que a rapa está na mão Era um sol do meio-dia Tava um calor arretado Quando ela foi chegando Já sentando do meu lado Nunca vi coisa mais linda Que mulher, que avião Tomando água de coco Era uma tentação Virava o coco na boca Dava uma lambidinha Derramava água na roupa E ficava molhadinho Naquele jeito gostoso Ateçava o meu desejo Deu vontade de beber Deu vontade de beber Água de coco no seu beijo Ela segurava o coco E alisava o canudinho Pra me deixar no sufoco Dava um tapinha no coco Só pra me deixar doidinho Ela balançava o coco E também meu coração E também meu coração Eu ali naquela sede Parecendo o coco verde Que ela passava a mão Ela segurava o coco E alisava o canudinho Pra me deixar no sufoco Dava um tapinha no coco Só pra me deixar doidinho Ela balançava o coco E também meu coração Eu ali naquela sede Parecendo o coco verde Que ela passava a mão Eu ali naquela sede Parecendo o coco verde Que ela passava a mão Eu ali naquela sede Parecendo o coco verde Que ela passava a mão